Música Alô meus amigos do Mantra Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso quadro de unboxing, onde a gente abre as camisas que chegaram, abre as pacotes que chegaram pra gente, né? Se você quiser mandar um pacote de coisas do Juventus também, entre em contato com a gente, se você tiver algum item legal do Juventus pra gente agregar a nossa coleção, se seja do interesse de vocês, passar pra frente, doar ou fazer qualquer negócio. Não precisa ser um item raro, pode ser um item mais antigo, mais novo também, tanto faz, o importante é que a gente vai cuidar bem das coisas do Juventus sempre. E nós vamos cuidar bem também desse item que está aqui. Nós temos aqui uma grande quantidade de caixas acumuladas, como vocês têm visto nos últimos vídeos, né? Mas nós vamos abrir, chegou a hora, né? Música Olha aí, camisa de jogo, da Finta, branca. Por que eu sei que é de jogo? Porque com esse número aqui alto assim, dificilmente foi pra loja, né? Camisa número 17, você vê que essa camisa aqui, ela é do modelo de 2006, 2007, da Finta. Nós já temos vídeo no canal sobre a camisa grenar, a branca ainda não, a branca nós estamos devendo, mas nós vamos fazer aí pra frente, se Deus quiser, se o canal continuar crescendo, se vocês continuarem acompanhando, vocês vão ver o vídeo dessa camisa aqui, do modelo branco, que é muito bonito, né? E com esse design também, que é bem legal, com essa curva aqui, né? Com esse detalhe dourado aqui. O número também é dourado, né? O número 17, então, que é claramente um número de camisa de jogo mesmo, porque não vai pra loja, dificilmente vai pra loja, um número assim alto. Número de jogador aí, da reserva, né? De banco de reservas. E é um número dourado também, que tem já um bom desgaste aqui, mas uma prova também de que a camisa foi usada. E, apesar de tudo, tá bem conservada aqui, camisa bem legal. Essa é uma camisa bacana, e com certeza vocês estão aqui acompanhando esses vídeos, porque vocês gostam de coisas assim. Então sigam a gente, curtam esse vídeo, compartilhem, e se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais pra ver mais coisas assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!